Música É justamente os dois pararem e tentarem assim, se olhar de uma forma mais além, tentando buscar um no outro o que eles querem dentro deste casamento. Porque assim, enquanto é programação de casamento, namoro e noivado, existem expectativas. Só que depois do casamento, o casal não para para ver se essas expectativas estão sendo correspondidas. Simplesmente dão continuidade. Vão aparecendo outras responsabilidades, filhos, questões financeiras, profissão, enfim, que vão exigindo. E aí eles se esquecem. Então assim, se abandonam enquanto casal. Então é aí que se eles não conseguem parar e perceber que isso está causando um sério problema entre eles, eles devem procurar uma ajuda profissional para que façam com que eles parem, com que eles recomecem a se perceber. Porque senão assim, se percebe, mas sempre percebe o defeito do outro. Ah, mas eu não sabia isso. Ah, mas isso eu não aceito. Ah, mas isso eu não tolera. Então o negócio vai ficando complicado. Então assim, quando não dão conta sozinho, é importante trazer, no caso, um profissional para que ajude nesse momento, para que outras coisas não vão se perdendo.